Já vi esse filme por não ser do time Me acusam de um crime que não cometi Isso aí, e o revólver não para E o chapéu do mocinho não cai da cabeça Isso faz que eu não esqueço que guardam pra mim Eu já vi o desenho, já vi esse trailer Já vi esse filme, que saco, eu morro no fim Conheço bem o papel que me deram A minha sina é o sinal de cair E muito antes do bondoso Adel Esboaçar pro velhé léu me censurar o céu Eu sei dos idos e dos decaídos Por isso ninguém vai me conceder perdão Mas esse filme é muito, muito antigo E eu prefiro um inimigo que um mau irmão Eu chatear e uso sobretudo E toco as tecas negras dos meus mãos E aguardo o estouro debaixo das camas E ponho aranhas manchando os lençóis Minha tragédia passa sem comédia A velha arada pava, valdinho do final Minha tragédia passa sem comédia A velha arada pava, valdinho do final É natural Minha tragédia passa sem comédia 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 Minha tragédia passa sem comédia